Olá pessoal, hoje eu estou aqui para vos falar sobre algumas leis que tem a ver com o consumo de álcool aqui nos Estados Unidos. E já peço perdão se vocês conseguem ouvir a voz da minha filha a brincar quando você tem criança e fazer gravação, é complicado você encontrar um tempo que elas não estão a fazer barulho para você poder gravar. É muito complicado, quem tem criança entende. Vocês sabiam que tem alguns estados e cidades dos Estados Unidos que é proibido o consumo de álcool em público. Pois é, mas algumas cidades ou estados também permitem o consumo de álcool em público, desde que esse consumo não seja feito próximo de algumas igrejas ou sítios onde estão os sem-tetos e também não é permitido consumir álcool em parques, isso nas cidades que permitem consumir álcool em público. Aqui vai a lista das cidades que permitem consumir álcool em público. Hood River, que fica no estado de Oregon, East Aurora em New York, Aerie, Pennsylvania, Fredericksburg, Texas, Arlington, Texas, Fort Worth, Texas, New Orleans, Louisiana, Indianapolis em Indiana, Gulfport, Mississippi, Las Vegas, Nevada, Treasure Island, Florida e por último temos a cidade de Butte, que fica no estado de Montana. Essas todas as cidades que acabei de citar pode se fazer o consumo de álcool em público, mas desde que não seja próximo de uma igreja, em um parque ou próximo das localidades onde ficam os sem-tetos. Mas também tem estados que não tem nenhuma lei quando se trata de consumir álcool em público. Aqui estão os estados. Idaho, Wyoming, North Dakota, South Dakota, Minnesota, Wisconsin, Illinois, Michigan, North Carolina, Delaware, New Jersey, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, New Hampshire, Vermont, Maine e Alaska. Esses são estados que não existe nenhuma lei sobre o consumo de álcool em público, mas sempre não se pode fazer próximo de igrejas, nos parques ou próximo dos sítios onde tem os sem-tetos. Então, quais são os estados que é proibido completamente em todo estado consumo de álcool em público? Antes de eu citar esses estados, muita gente vai me dizer, ah não, mas eu já vi em alguns estados a consumirem, claro, em todos os sítios que tem leis, há pessoas que quebram as leis. Não quer dizer por eu estar aqui a dizer que tem estados ou cidades que não pode se consumir álcool em público, que ninguém faz isso. Claro que tem pessoas que quebram leis, como em toda parte do mundo. Aqui vai a lista dos estados que é proibido completamente consumir álcool em público. Oklahoma, New Mexico, Washington, Colorado, Utah, Arizona, Kansas, Arkansas, South Carolina, Virginia, West Virginia, Maryland, Hawaii. Estes são os estados que é completamente proibido consumir álcool em público. Mas quando o assunto é ter álcool dentro do carro, aí a história já muda. Em 40 estados, incluindo Texas, é proibido você ter garrafa de álcool aberta dentro do carro. A garrafa tem de estar fechada, de preferência no banco de trás ou no porta-malas. Mas tem dois estados que é permitido você ter garrafa de cerveja ou álcool aberta dentro do carro, mas não consumir. São os estados de Arkansas e West Virginia. Mas também tem outros estados que é permitido os passageiros consumirem álcool, mas não o motorista. E esses estados são Alaska, Connecticut, Delaware, Missouri, Rhode Island, Tennessee e Virginia. Já o estado de Mississippi não tem nenhuma lei que proíbe o consumo de álcool ou garrafa aberta dentro do carro. Mas atenção, não confundam as coisas. Em todos os 50 estados dos Estados Unidos, é proibido você ter 0.8% de álcool no organismo enquanto você dirige. É isso aí pessoal, esse foi um vídeo curto para vos atualizar sobre as leis de consumo de álcool nos Estados Unidos. E muita gente tem me dito, mas você só fala de coisas boas sobre os Estados Unidos, que tal você falar também de coisas mais? Quem me acompanha há muito tempo sabe que eu também falo de algumas coisas mais. Mas é verdade que o país tem mais coisas boas do que coisas mais. E eu me foco mais nas coisas boas. Eu não sou uma pessoa que olha muito no lado negativo. Mas pelo vosso pedido, eu vou passar a olhar mais no lado negativo. E no próximo vídeo eu vou vos trazer as cidades mais perigosas dos Estados Unidos. Então é isso aí pessoal, você que ainda não está subscrito no canal, subscreva-se para não perder nenhum vídeo. E God bless!